Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, atendendo a pedido do canal, gente, acho que umas 4 pessoas me pediu pra fazer um pão doce, uma rosca doce. Então, gente, eu resolvi fazer hoje. Olha só que rosca linda que ficou. Olha. Vamos fazer essa rosca hoje, gente? Olha só. Acho que umas 4 pessoas, gente, só que eu não lembro o nome. Pediu pra mim fazer uma rosca, fazer um pão doce, olha só. Olha como que ficou maravilhosa essa rosca aqui, ó. Ah, gente, também aproveitando, eu quero mandar um beijo pra uma pessoa que entrou no meu canal hoje, que ela tá conhecendo meu canal. Seja bem-vinda, viu, minha amiga? O nome dela é, deixa eu ver, gente, eu marquei aqui. O nome dela é Suzana, ela mora em Lisboa, Portugal. Suzana, bem-vinda, viu? Um beijo pra você, viu? Espero que você goste das receitas, são todas fáceis, tá bom? É simples, mas é feita de coração, viu? Então, Suzana, um beijo pra você, viu, minha amiga? Bem-vinda, viu? Bom, gente, olha, vamos pra receita do nosso pão, então? Ai, desculpa, gente. Vamos pra receita do nosso pão? Olha que delícia. Então, vamos pra nossa rosca doce? Gente, aqui eu tô usando meio quilo de trigo, tá? Meio quilo de trigo. Vou usar, ó, um pacotinho de 10 gramas de fermento seco. Se vocês for usar o fresco, use dois tabletinhos, 30 gramas, tá bom? Então, usa 30 gramas do outro, do fresco, tá? Ó, aqui eu tenho meio copo de chá de açúcar. Esse copo aqui é aquele copo de requeijão. Então, meio copo. Tenho duas colheres de sopa cheia de margarina. Vou colocar uma pitada de sal. Uma pitada de sal, gente, é uma colherzinha de café, tá? Um pouquinho. Aqui eu tenho dois ovos inteiros. Aqui eu tenho um copo de 200 ml, ó. É meio copo de leite e meio de água, tá, ó. Tem metade de leite e tem metade de água. Ó, a gente dá o ponto aqui. A gente vai colocando até dar o ponto. Vai colocando aos poucos, hein? Vou virar aqui, ó. Pra ficar mais fácil. Agora, vamos unir toda essa farinha que tá aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vai juntando elas, ó. Se precisar, vocês coloquem mais o líquido ali, o leite e a água. Se não, não. Tá? Ó, vou colocar mais um pouquinho. Tá? Vamos dando ponto aqui. Olha, gente, o ponto já deu. Agora é só ir amassando, tá? Quanto mais vocês amassarem, melhor fica o pão de vocês, tá bom? Vai fazendo isso, ó. Quanto mais amassa, melhor fica. Vou amassar aqui uns 10 minutos, de 10 a 15 minutos. Tá vendo, ó? Já tá boa, ó. Tá vendo? Tem que amassar bem, ó. Ela tá úmida. Tá vendo, ó? Não tá seca. É assim que é o ponto dela, hein? Agora eu vou deixar descansar uns 40 minutos. Tá? Depois a gente... Vou cobrir com um paninho. Pra depois a gente enrolar. Ó, gente, que é a minha amassa da vida aqui, ó. Ó. Essa aqui é pão integral. Tá vendo? Essa aqui já tá boa pra me enrolar. Pão integral, gente, semi-integral, já tem no canal, se vocês quiserem, tá? Mas esse aqui é o pão doce. Vou deixar 40 minutos, depois eu volto. Bom, gente, ó. Já deixei 40 minutos. Vamos tirar o ar da massa. Ó que massa bonita, hein? Agora vamos fazer a rosca, né? Deixa eu pegar a forma. Olha, gente, eu vou fazer... Ou vocês podem fazer uma rosca. Pegar um pedaço. Fazer assim, ó. E colocar ali. Ou vocês podem fazer bolinha. Eu vou fazer bolinha. Pra formar a rosca, tá bom? Ó. A gente faz bolinha, tá vendo? Ó, a gente faz bolinha. A forma é untada e enfarinhada. A gente coloca aqui assim, ó. Vai dar uma rosca. É o jeito mais fácil também de fazer uma rosca, viu? Fazendo as bolinha aqui. Ó, tá vendo, ó. Cinco bolinha, ó. Agora a gente tem que deixar isso aqui dobrar de volume. Lembrando, gente, que pão doce demora mais pra crescer do que pão salgado, tá bom? Demora mais. Por falar em pão, olha só o meu pão. Ó. Meu pãozinho integral. Agora eu vou pôr pra assar. Eu vou aproveitar e vou deixar isso aqui em cima. Olha, gente, depois de uma hora... Olha, tá vendo? Dobrou de volume. Mas o pão doce é assim, gente. Demora... Qualquer pão, né? Se tiver frio, demora mais. Esse aqui demorou uma hora pra dobrar de volume. Esse aqui, gente, eu tô pincelando o ovo inteiro, tá? Meu ovo inteiro que eu tô pincelando nele. O forno já tá pré-aquecido, já, porque eu tava assando, né? Outro pãozinho de integral. Ó, eu vou levar pro forno, gente, 190 por 35 a 40 minutos. Até vocês verem que ele ficou douradinho em cima, tá bom? Olha como é que ela ficou depois de... Ó, depois de 40 minutos. Mas é assim, gente. Cada forno é um forno, né? Enquanto fica douradinho assim, ó. Aí tá bom. O que a gente vai fazer agora? Lembra daquele leite com água que sobrou? Vamos colocar duas colheres de sopa de açúcar. Ó. Uma. Duas. Vamos jogar por cima. Meio copo. Tá vendo? Tá vendo? Vocês podem polvilhar coco. Eu vou polvilhar açúcar cristal. Vocês podem pôr coco ou açúcar cristal, ó. Só polvilhar assim, ó. Vamos levar pro forno mais uns 10 minutinhos pra secar esse leite, tá? Olha, já deixei mais 10 minutinhos no forno. Agora eu vou deixar esfriar um pouco pra me desenformar e mostrar pra vocês, tá bom? Olha só que coisa linda que ficou, né? Já desenformei. Olha que linda que ficou, ó. Vou cortar um pedaço pra vocês verem como que fica. Vem? Olha isso, gente, ó. Olha a massa, gente, ó. Olha só. Tá vendo, ó? Airada. Olha só. Vocês viram como é fácil de fazer, gente? É muito fácil de fazer, né? Ó. Bom, gente, então essa foi a nossa receita de hoje, a nossa rosca. Espero que vocês tenham gostado, viu como que foi fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um joinha. Se não for inscrito no canal e gostou da receita, se inscrevam no canal, tá bom? Gente, não esqueça de ativar o sininho. E também, gente, não esqueça de dar o joinha, tá bom? A outra coisa, gente, me pergunto como é que faz que vocês... Tem gente que pergunta como é que faz pra se inscrever no canal. Onde tá escrito em vermelho. Inscreva-se. É só vocês clicarem lá que vocês estão inscritos no canal, tá bom? Pra quem não sabe, que sempre me pergunta. Ó. Mas ficou maravilhoso, hein? Olha isso. Muito bom, né, gente? Olha. Bom, gente. Então essa foi a nossa receita de hoje. A nossa rosca doce. Espero que quem pediu tenha gostado, tá bom? Bom, gente. Então até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau.